Wolf Vision Apresenta-me então, senhor. Eu quero que organize uma força especial de seis agentes. Só vão ter contato com você. Existe um homem que eu quero para esse trabalho. Ele dirige uma livraria em Santa Bárbara. Chama-se James Hunter. É civil, mas é um dos melhores agentes que temos. James Francisco. Hein? Hunter. Vou chamá-lo agora mesmo. Para manter o segredo absoluto, este agente vai operar fora dos canais normais de sua comunidade. James Hunter? Sim. Aqui é Baker. Acho que está na hora de conversarmos. Estamos aqui em Hollywood, para o segundo festival de Círculos da Alemanha Oriental. Senhoras e senhores, é um espetáculo emocional. Talvez os filmes não dispersem tanto interesse quanto a plateia que aqui concorda mais. Nunca tivemos tantos nomes famosos de atores, diretores ou diretores. O festival que terá seu último sucesso. Episódio de hoje, O Grupo K. Primeira parte. Primeira parte. Em O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?